Vamos dançar! Como o cão que entra em missão Só lá vai espalhar Terá toda a fúria do dragão Xala! Enxala! Não importa o que aconteça sempre Tenha a força e o poder Xala! Enxala! Me empreite o meu coração Sente a emoção de quem a luta dá Xala! Enxala! Não pense em nada Só escuta Só olho no meu coração Enxala! Enxala! Não importa o que aconteça sempre Vai ficar melhor! Enxala! Yuhuuu! 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 Obrigado.